Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a semana passada a Apple lançou o iOS 14.5 Beta 2 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bom gente, vamos lá, a Apple lançou a atualização beta para o iOS, tvOS, iPadOS e o watchOS 7.4 também Esse beta melhorou muito em relação ao primeiro que estava muito ruim, o primeiro beta do iOS 14.5 foi horrível Estava piscando a tela, estava com falha no WhatsApp que continua por sinal Mas perto de ficar piscando a tela ou do airdrop bugando, o bug do WhatsApp é o menor deles Aliás, porque o bug do WhatsApp depende do desenvolvedor do WhatsApp liberar ali uma atualização que tire esse bug, né? O áudio ali um funciona, outro não funciona, não é horrível Outro bug que eu tive nessa versão do iOS 14.5 Beta 2 foi uma falha de rede que eu não entendi o que aconteceu, gente Em alguns aplicativos, tipo o YouTube, funcionava legal Já no Twitter, WhatsApp e Instagram, caiu tudo, não funcionava de jeito nenhum, não entendi nada Se fosse só no WhatsApp e no Instagram, eu poderia pensar que é por causa do Facebook Porque todos eles são aplicativos do Facebook Só que caiu em alguns e em outros não, não entendi Teve também atualizações futuras no Clube Raulze E o botão atualizar sumiu da App Store Bom, agora vamos direto para o iPhone Eu vou mostrar para vocês mais algumas novidades e alguns bugs também Vamos lá Bom, gente, vamos lá A primeira coisa aqui, é claro, é para você deixar o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo Seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí Aí, é claro, é essa proteção de tela aqui Esse papel de parede é lá de Marte É lá do Perseverance Ele tirou essa foto assim que chegou lá em Marte E o link vai estar aqui na descrição, beleza? É lá do AR7 Ele que fez essa proteção de tela aqui Agora vamos aqui em ajustes Geral Atualizações de software E aqui foi uma das mudanças Eu só vi depois que eu tinha terminado o primeiro vídeo, né? Antes do Beta 1 a Apple colocou outros dizeres aqui Agora ficou mais simples iOS 14.5 O iOS está atualizado Somente isso E a mesma coisa aqui no aplicativo do Apple Watch Geral Atualizações de software Aqui ainda tem mais coisa, né? O WatchOS 7.4 Seu Apple Watch está atualizado com as correções de erros e melhorias de segurança mais recentes Aqui ela só tirou o símbolo verde com o Vzinho Só tirou isso O resto do texto ainda está aqui Nessa versão também a Apple lançou vários novos emojis, gente Mas são vários Você tem que procurar aí, hein? Tem o coração pegando fogo Tem a seringa que agora virou vacina Tem o fone que agora virou os AirPods Max Então tem vários aí, tem que ir procurando Agora aqui no Apple Music você tem a opção de arrastar para o lado, né? Por exemplo aqui Arrasta para o lado E aqui você aperta e ela fica reproduzindo por último Ou ela pode ser a próxima a reproduzir Se você arrastar da direita para a esquerda Aí você tem a opção de download Ou também de jogar na lixeira Você também tem essas opções se você apertar nos três pontinhos aqui Apagar da biblioteca aqui em cima Baixar Reproduzir a seguir Reproduzir por último As mesmas opções, né? Agora você também pode enviar parte da letra de uma música para alguma pessoa, né? É só você pressionar em cima da parte que você quer enviar Aí você clica embaixo também para enviar as duas partes Não pode enviar mais do que duas partes Aí você só pode enviar por SMS, para o Facebook ou para o Instagram por enquanto Por enquanto são só essas opções Mas creio que depois vai aparecer aí o WhatsApp, Twitter, entre outros Ah, aqui também se você pressionar em cima da música Aparece o mesmo menu Que se você apertar nos três pontinhos Agora aqui também nos atalhos Vamos criar um novo atalho E você pode criar capturas de tela Captura de tela Ou também obter capturas mais recentes Você pode criar esses dois atalhos Só que eles ainda não estão funcionando bem É beta, né gente? Beta não funciona perfeitamente Mas isso aqui é uma das outras novidades Uma outra novidade é você desbloquear o seu iPhone com o Apple Watch Caso você esteja usando máscara Desbloqueou E agora fica por mais tempo aqui no seu Apple Watch Aparecendo o iPhone de Luiz Felipe desbloqueado E por mais tempo você pode voltar a bloquear o iPhone É só apertar aqui Que o iPhone agora não desbloqueia mais com o Face ID E você tem que digitar a sua senha Então a Apple está aprimorando esse recurso E eu gostei muito desse recurso com o Apple Watch Muito legal Quando você abre o lembretes pela primeira vez Aparece esse novo pop-up aí Orders de lembretes E imprimir suas listas Caso você queira Agora você tem essas opções Já aqui no aplicativo Buscar Monitore seus itens do dia a dia Adicione acessórios ou outros itens compatíveis com o aplicativo Buscar Para que eles apareçam aqui Aí você vem aqui em adicionar item E nada Adicionar nada Identificar item encontrado E também nada Aí você quer clicar aqui no saiba mais, né? Clicando aqui Página que você procura não foi encontrada Então isso aqui deve aparecer com os AirTags Eu acredito que isso aqui deve aparecer só com os AirTags Que devem ser lançados nesse mês que está vindo aí agora Gente, esse beta aqui não está perfeito Mas está muito melhor do que o beta anterior O beta anterior piscando a tela Estava horrível aquilo E parece que quem tinha o problema da tela verde no iPhone Está melhorando agora no iOS 14.5 Beta 2 Vamos esperar até a versão final Que deve melhorar tudo O AirDrop melhorou também Antes no beta 1 estava terrível Muito devagar Agora está melhor Além do bug do áudio no WhatsApp Tem o bug dos stickers também no WhatsApp Que às vezes não aparecem Fazer o que? Aplicativos como a Letshop Estavam fechando E agora não estão mais Clicando aqui em cima Não está mais fechando Antes eu clicava aqui e fechava de novo Clicava e fechava E não abria de jeito nenhum a Letshop Mas aí teve atualização E agora está de boa Aliás gente Se você não usa a Letshop Use a Letshop aí Para ter cashback nas suas compras O link está aqui na descrição também Beleza? Está aqui embaixo Você compra alguma coisa E volta algum dinheirinho para você Use o link que está aqui na descrição Instale no seu navegador No Google Chrome Ou também dá para usar no celular Agora aqui no aplicativo do Apple Watch Vamos aqui de novo Vamos em acessibilidade E agora tem aqui Headphone Notifications Você pode ativar Ou deixar desativado isso aqui É para quando o seu fone estiver muito alto Ele vai te mandar uma notificação Eu deixo desativado isso aqui O benchmark aqui Deu 1.592 Do single core E o multi-core Deu 3.970 Quase 4.000 pontos Quase E a bateria Deu uma quedinha aqui Eu mostrei no último vídeo A saúde de bateria Foi para 99% Foi por causa de um acessório Que esquenta muito Muito, muito Um carregador sem fio E depois eu vou trazer o vídeo aqui Para vocês explicando tudo Então muito cuidado Ao usar carregadores sem fio Não tem problema nenhum Em usar ele a 18 watts Carregar a 18 watts De boa Carregando Sem problema nenhum Ou se você tiver um iPhone 12 Ou 12 Pro Ou 12 Pro Max Não tem problema nenhum Carregar a 20 watts também O problema realmente Parece ser o carregamento sem fio Que quando esquenta A saúde de bateria Vai embora Aqui caiu para 99% Bom gente É isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa o comentário aí também Se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu Fui Dois vídeos aqui Para você clicar Ou também você pode clicar aqui E se inscrever no canal Até a próxima